Hoje, prepare-se porque a Praça é Nossa está demais, trazendo personagens divertidos, criativos, que aprontam as maiores loucuras e altas confusões. É isso mesmo, essa galera é um verdadeiro arraso e vem com tudo pra fazer a sua alegria. A Praça é Nossa, hoje 9h45 da noite e sexta dia 24, velocidade terminal na tela de sucessos especial do mês.